Olá, companheiros e companheiras, hoje nós estamos na terceira parte do nosso tema Tolerância. Recapitulando, na primeira parte nós tratamos da tolerância sob a perspectiva filosófica e política. Na segunda parte, tratamos da tolerância sob a perspectiva constitucional brasileira, no direito comparado e também no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Hoje nós vamos tratar da tolerância no plano da legislação infraconstitucional, o que significa dizer que o legislador constitucional, no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, colocou o crime do racismo como um crime imprescritível e inafensável, na forma da lei. Quando diz na forma da lei, ele está dizendo que terá a necessidade da edição de uma norma que discipline o racismo. E isto aconteceu em 1991 com a lei 7.716, a conhecida lei K.O. racial. Bom, então o que eu tenho a dizer para vocês? Esta questão racial, ela começou lá atrás com a lei Afonso Alinos, que naquela norma, ela não tratava o racismo como um crime, tratava o racismo como uma contravenção. A diferença é que o sistema brasileiro, ele trabalha com contravenção e com crime. As contravenções são atos ilícitos, previstos em lei, de forma que possuem um menor potencial ofensivo. O crime já é de outra ordem. Então, o que foi que aconteceu? A primeira vez que aparece o racismo como crime foi a partir da Constituição de 1988, como já disse a vocês, no artigo 5º, inciso 42. Tipifica o racismo crime como crime, imprescritível e inafiançável. Voltando a dizer, a imprescritibilidade significa que este crime, a qualquer momento, não importa o tempo, não cabe prescrição, ele não se perde ao longo do tempo. A capacidade de punir aquele agente, aquele que praticou o crime, a qualquer momento poderá ser processado e julgado pela prática do crime. Bom, o que ocorreu foi um fato bastante interessante, é que no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que trata dos chamados crimes contra a honra, e um deles é a injúria, os outros são a calúnia, a difamação, mas a injúria é aquele crime que atenta contra a dignidade e a honra subjetiva, ou seja, é aquilo que atinge a pessoa, são aqueles xingamentos, aqueles insultos que ofendem a pessoa. Então, esse artigo 140 teve um acréscimo do parágrafo 3º que tratou do quê? Da injúria qualificada, ou seja, a injúria racial. Ainda assim, a pena era pequena. Houve um julgamento recente no Supremo Tribunal Federal sobre um habeas corpus, um habeas corpus envolvendo a injúria racial praticada por uma pessoa, depois de transcorrido bastante tempo desse processo. E aí, o que foi que o Supremo Tribunal entendeu no ângulo e grande debate que, por maioria, venceu a tese da imprescritibilidade? Ora, o que significa dizer isto? Significa que, se ele é imprescritível, ele não poderia estar ali no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. O que foi que os julgadores entenderam? Eles entenderam da necessidade da revogação parcial do artigo 140, parágrafo 3º, no que diz respeito à questão da injúria racial, e colocou a injúria racial na lei contra o racismo, ou seja, a lei 7.716, barra 91. Por quê? Porque a injúria racial é espécie do gênero racismo. Ela não deixa de ser um ato racista porque é injúria. Se a injúria é de fundo racista, ela, evidentemente, tem que estar na lei dos crimes raciais. E com isso aumentou a pena. A pena ficou de 2 a 5 anos de reclusão. Ora, muitos ainda confundem um pouco e acham que o artigo 140, parágrafo 3º, foi integralmente revogado. Não foi. Ele foi parcialmente revogado. A questão das outras formas de injúria contra criança, contra idoso, contra portador de deficiência, continuam lá. Continuam lá, naquele mesmo parágrafo terceiro. Olha, qual foi a novidade introduzida na lei que alterou a lei 14.532 de 2023? O que é ativo? O racismo na internet? O racismo religioso. E daí, os desdobramentos das outras formas de racismo também podem ser entendidos da mesma forma, como, por exemplo, o racismo na internet. Tanto é que, quando a injúria racial é feita através dos meios e das redes sociais e dos meios de comunicação, há um agravamento. O porquê desse agravamento? Porque esta ofensa vai entrar na rede mundial de computadores. Ou seja, o efeito danoso da injúria racial fica de uma maneira exponencial. Diferentemente daquela prática da injúria dentro de um submercado, dentro de uma igreja, dentro de um clube recreativo. A dimensão da injúria racial nas redes sociais é outra. Por isso que o legislador deu um agravamento ainda maior a esta pena. Bom, o racismo religioso, é o que eu vou tratar agora nesse instante, ele merece até um outro encontro. O nosso tamanho é a extensão e a complexidade do racismo religioso. Não cabe dúvida que o racismo religioso é um afluente deste rio chamado racismo. Por quê? Porque as religiões de matrizes africanas são intoleradas. Por conta do quê? Porque elas se vinculam a uma ancestralidade, a uma origem africana e tudo isso compõe aquela ideia do racismo. Ele se dá em diversos aspectos. E o religioso, ele é de grande relevância e de grande importância ao combate em relação a isso. Houve em Cotonou, na Nigéria, um seminário sobre tolerância religiosa. Neste seminário, eu e o doutor Luiz Fernando, velho companheiro de todas essas lutas, apresentamos um artigo que acabou indo para os anais do seminário. A grandiosidade desse seminário foi que reuniu todos os sacerdotes das mais diversas religiões, todos das mais diversas religiões, para que ali ficasse estabelecido uma forma de diálogo inter-religioso e intercultural. E isso foi um chamamento das próprias Nações Unidas, no sentido da própria Convenção Internacional e do próprio Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante, como um dos seus princípios, o princípio da liberdade religiosa. Nós, aqui no Brasil, passamos por uma questão extremamente séria, porque o nosso Estado não é um Estado confessional, é um Estado laico. E a gente sofre. As mais diversas religiões, desde que não sejam as religiões de matriz cristã, sofrem sobre essa hegemonia, sobre esse procedimento de evangelização, que leva a um sofrimento muito grande, não só por parte das pessoas que professam os cultos de matriz africana, até mesmo as populações originárias, que são aviltadas na sua formação cultural e religiosa, que não têm absolutamente nada a ver com o cristianismo, até porque o cristianismo tem um momento na história da humanidade, ele, como tudo, é uma construção da sociedade, ele é fruto de uma cultura. E, enfim, existiram, antes disso, outras culturas, outras civilizações. Lamentavelmente, a onda pentecostalista e ao pentecostalista, elas têm por, vamos dizer assim, missão, a demonização dos cultos de matriz africana. Basta ver, a Igreja Universal do Reino de Deus, acabou criando uma milícia religiosa, que eram os gladiadores do templo, inclusive com formação militar, com ordem unida e tudo isso. Eu e Luiz Fernando, com o apoio de diversos terreiros, diversos centros, nós ingressamos com processos perante o Ministério Público Federal para justamente demonstrar que ali estava se organizando militarmente, como se fosse uma cruzada, uma forma de, um projeto de destruição, de aniquilamento. E, infelizmente, o Ministério Público Federal entrou numa discussão sobre atribuições, nenhum deles se sentia com atribuições para poder promover as investigações para que dali pudesse sair uma denúncia e, portanto, os responsáveis por aquilo responderam, por aquele crime. Mas, enfim, hoje ninguém tem dúvida que a violência religiosa aumentou. Não se pode nem dizer que há um conflito religioso, há uma agressão religiosa. Quando a gente fala do conflito religioso, faz a gente lembrar do passado, lá do século passado, década de 70, 60, 80, aquele conflito religioso na Irlanda, entre católicos e protestantes, aquilo era um conflito de natureza religiosa, certo? Porque os dois estavam em enfrentamento. Aqui não. Aqui há uma milícia organizada em destruição. Nem os católicos estão livres dessa destruição, porque até invasão de igrejas e tudo, destruindo imagens. Então, isso viola, isso atenta à paz pública. Isso atenta àquele princípio da tolerância, o princípio da educação da cultura de paz. O princípio da educação da cultura de paz, ele é em todos os sentidos. Aliás, como eu já disse no nosso primeiro encontro, a tolerância é um princípio lá do liberalismo clássico e que diz respeito àquelas lutas entre católicos e protestantes que inviabilizavam a existência de uma sociedade organizada, a existência, a manutenção até do próprio sistema liberal, capitalista, porque não sobrevive com conflitos de natureza religiosa. Porque todo conflito de natureza religiosa, ele é baseado em crença e não em convicções. Em convicções em que você é completamente diferente das crenças. Enfim, então esse é um dos pontos, um dos aspectos do chamado racismo religioso que está previsto na lei 7.716. Agora nós vamos tratar do racismo em relação à comunidade LGBT que é PN+. Qual a questão que envolve isso? Bom, vamos lá. A comunidade LGBT, QIA, PN+, é, sem sombra de dúvida, um segmento da sociedade brasileira de um grau elevadíssimo de vulnerabilidade. O Brasil é um dos campeões mundiais de homicídios de pessoas, pessoas de homossexuais, de transexuais. Acontece que o legislativo brasileiro, com a força da bancada da Bíblia, evidentemente fundamentalista, tem uma leitura bastante equivocada sobre a liberdade sexual. e nunca permitiu que os projetos tivessem avanços nesse sentido. E aí, o que aconteceu? As denúncias colocavam o Brasil num ranking absolutamente negativo, dentro de tantos outros rankings negativos que o Brasil está presente nos órgãos de defesa dos direitos humanos, tanto as organizações internacionais como as organizações não governamentais. Então, qual foi a postura do Supremo Tribunal Federal? Para paralisar e para criar mecanismos que pudesse criminalizar o agressor, e diante da mora, ou seja, da demora e da inércia do poder legislativo, legislar sobre essa matéria, o que ele fez? Pegou a Lei nº 7.716, que é a Lei K.O., e colocou que todo aquele que fizesse agressões de natureza homofóbica, eles seriam punidos com base na Lei nº 7.716, barra 91. Ora, aqui vai uma crítica, e é uma crítica de fundo, porque a defesa da vida é importantíssima. Talvez o bem maior jurídico é o bem da vida. E esse fundamentalismo tem uma defesa parcial da vida. Ou seja, o genocídio da juventude negra não está nos seus trabalhos religiosos. Eles fazem vista grossa. Os atentados à vida contra a comunidade LGBT, da mesma maneira. As comunidades originárias, da mesma sorte. Então, esse aspecto religioso, ele acaba interferindo no próprio combate ao racismo e à discriminação, por uma leitura fundamentalista do texto bíblico, leva a que o Estado brasileiro esteja sujeito a uma confissionalidade dentro de um Estado laico. Bom, existem outras formas de racismo. O racismo, por exemplo, do racismo no futebol. O racismo no futebol também está previsto. Basta ver o caso Vini, lá na Espanha. E aqui, também, o racismo no futebol, ele é presente. A história do racismo no futebol brasileiro, ela é alguma coisa que tem uma produção de grandes pessoas que se dedicaram ao estudo do racismo no futebol. No meu livro, agora, que será lançado aí no início das primeiras semanas do mês de abril, eu trato de todas essas formas de racismo. Com um aprofundamento maior, enfim, oferecendo literatura suficiente, maior, para quem quiser se dedicar a isso. E o racismo no gênero. O gênero está ali. A mulher negra, ela é, dentro dessa linha de vulnerabilidade, talvez seja das mais vulneráveis, disputando essa vulnerabilidade com a comunidade LGBTQIABN+. Porque quanto maior a vulnerabilidade, maior se dá a questão desse racismo que ele é de natureza estrutural. Ele está presente em todas as instituições, em todas as formas de organização da sociedade brasileira. Eu teria muitas outras coisas para estar trazendo para vocês, como o racismo na internet, enfim. Mas, dentro desse nosso espaço de tempo, o que foi possível trazer para vocês foi, de um modo geral, essas formas de racismo. Sem esquecer, desculpe, o racismo recreativo. É a piada, é o humor, que inclusive tomou conta da própria história do humor brasileiro, em que os negros, estereotipadamente, sempre apareceram como motivo de graça. Sempre como motivo que só fazia rir a quem? Só fazia rir, não ao negro, certo? Mas ao racista, ao que não tinha nenhuma consciência de que aquilo ali atenta contra a divinidade das pessoas. Isso está lá atrás, está no passado, está no cinema norte-americano, Blackface, foi trazido para cá. Essas figuras nossas famosas, históricas, dentro do humor brasileiro, como o Sum, como até o próprio gênio do grande hotel, todos sempre foram vistos de forma estereotipada. E isso, hoje, a lei, ela pune essa forma de piadas, de humor, e isso vai entrar numa discussão sobre liberdade de expressão, bastante séria, bastante problemática, com bastante discussões, porque, infelizmente, o humor brasileiro é um humor que, durante a sua história, foi baseada na estereotipação e na inferiorização de negros, de anões, de pessoas portadoras de deficiência, é um humor que ri da diferença. Não é um humor chapliniano, que ele é a própria graça e ele não se utiliza. E tantos outros do cinema internacional e dos grandes humoristas brasileiros, como o Jô Soares, que nunca utilizou desse tipo de coisa. Eu não vou nem mencionar outra figura emblemática do humor brasileiro, que sempre fez o humor baseado no estereótipo. Então, gente, nós, eu dou aqui, eu agradeço a vocês, mais uma vez, e conto com vocês num próximo encontro, onde a gente vai poder trazer, onde eu trarei outros temas bastante interessantes sobre essa questão de direitos humanos. A questão racial é a questão que mais afeta a democracia brasileira e o Estado Democrático do Direito. Por isso que eu tenho a minha área de concentração de pesquisador, de intelectual, é nesse campo. E, mais uma vez, sugiro a vocês que tenham a oportunidade de ler o terceiro, aliás, desculpa, o quarto volume da minha obra Universalizando Direitos, que é o Desarquivando Direitos, que é uma forma de universalizar. O título da obra chama-se Desarquivando Direitos, onde ele vai tratar de todas essas conferências de direitos humanos e, sobretudo, a conferência de Durban. Mais uma vez, meu muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto